Já vamo pra cima que por mais que a nossa fé não seja de choque, tá lá em cima, sabe o que a nós passou É no chão sempre No toque de carros caros, já não ligo pro que falam Sou gigante, a vida é curta, eu vou viver como eu quero Uma casa em cada canto, família bem era meu sonho Hoje eu tô proporcionando, cês não me levam a sério No toque de carros caros, já não ligo pro que falam Sou gigante, eu vou viver como eu quero Uma casa em cada canto, família bem era meu sonho Hoje eu tô proporcionando, cês não me levam a sério No iás não pulso nem destaca, olha o brilho onde eu piso Eu me sinto iluminado, é só disso que eu preciso